Essa é a surpresa que os Monsters guardaram pra você. O Poster Plock Monsters. Agora você vai colecionar os mais de 100 monstros que vêm no Chicles Plock Monsters. Cada um com um nome diferente. Igualzinho ao seu e dos seus amiguinhos. Pra ganhar o Poster, junte 5 embalagens. 5 embalagens de Plock Monsters. E mande para a caixa postal 12317-010-51, São Paulo. E você receberá o seu Poster pelo correio. Mas precisa mandar logo. A promoção é por tempo limitado.